Depois das altas montanhas, uma enorme planície gelada de azoto no coração de Plutão. A NASA revelou esta sexta-feira novas imagens e dados enviados pela sonda New Horizons na aproximação, na terça-feira, ao planeta na orla do Sistema Solar. A gigantesca área plana gelada está localizada na chamada região Tombog, que recebeu o nome do astrónomo que descobriu o planeta anão e que tem a forma de um enorme coração. Outra descoberta de relevo permitida pela missão New Horizons é a constatação de que a atmosfera do pequeno planeta, composta essencialmente por nitrogênio, se escapa a um ritmo importante da ordem das 500 toneladas por hora devido à fraca gravidade de Plutão.